A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à nossa quinta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Caminho para a Morte. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, eu te louvo a Deus e te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade excelente que o Senhor nos concede de aprendermos, Senhor, um pouquinho da tua palavra, seja em cada coração, em cada lar, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, né? Por mais esta oportunidade e a nossa lição se inicia falando um pouquinho da crucificação de Jesus, o que, o que que levou, né? Anteceder essa crucificação. A nossa lição, ela encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 26 ao 32 e o nosso versículo, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 8, que diz assim, foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele, foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Então, aqui nessa lição, dentro desse versículo, a gente já vai aprender um pouquinho que ele foi condenado, ele foi expulso, né? Isso em favor do seu povo. E nessa lição de hoje, ela relata um pouquinho que Jesus, ele sendo uma pessoa que fazia o bem, que libertava, que ajudava, que mesmo fazendo tanta coisa boa, tinha as pessoas que o odiavam, que não aceitavam. E principalmente os que não aceitavam, eram grupos religiosos, porque tinham inveja das curas, dos milagres que Jesus fazia. E um deles eram os fariseus e os saduceus, né? E eles procuravam de alguma forma procurar Jesus, mesmo eles não reconhecendo que Jesus era o Messias, eles o temiam, porque eles sabiam que as pessoas poderiam, né, ficar contra eles, destruir, tipo os romanos destruir o templo deles, porque Jesus era uma pessoa que a sociedade, as pessoas o aceitavam, muitos o aceitavam e criam nos seus milagres. Então, esses grupos religiosos, como não poderia eles mesmo tomar essa iniciativa, vem através de Judas Iscariotes, que é um dos doze discípulos de Jesus, e traz Jesus, entregando Jesus por trinta moedas de prata, que segundo a lição hoje fala que nesse valeria hoje, é equivalente a quatro salários mínimos. Que injustiça, né? E através de tudo isso, Jesus sendo entregue, Jesus foi levado ao Sinédrio, e o Sinédrio fazia parte dos sacerdotes, onde eles julgavam as pessoas que haviam cometido crimes. E esse crime, que segundo eles, né, Jesus estava praticando esse crime, em Marcos catorze, cinquenta e sete, relata e explica bem essa parte, eles não puderam fazer esse julgamento, e eles enviam Jesus até Pilatos, que era o governador romano da época, e de lá é onde Jesus vai ser condenado. E agora nesse próximo tópico explica um pouquinho, né, que injustiça fizeram com o nosso Jesus. Então aqui nesse próximo tópico fala que injustiça fizeram com o Senhor. É, sendo o governador recebendo a Jesus pra ser crucificado, né, condenado, ele quer soltar Jesus, porque ele sabe que o que estava acontecendo ali, Jesus estava sendo preso por inveja. Só que os sacerdotes, eles não aceitam, eles convencem o povo a pedir que Jesus seja crucificado. E como estava chegando a Páscoa, estava já próximo, Pilatos propõe ao povo que soltassem Jesus e crucificasse Barrabás, que era um criminoso conhecido da época e teria que ser julgado, né? E o que que acontece? O povo não, o povo quer que seja crucificado Jesus, pede que crucifica Jesus e é onde Jesus vai pra ser crucificado. Só que antes dele ser crucificado, ele é torturado pelos soldados romanos, onde eles usavam uns chicotes feito com tiras de couro e até mesmo umas bolas de ferro na ponta, né? E esses, essas chicotadas, eles poderiam, os soldados poderiam dar na pessoa até 39 chibatadas, onde a pessoa já era levada à morte, não aguentava sobreviver. Só que com Jesus, além de toda essa maldade, eles ainda ficaram torturando a Jesus. Eles guspiram e Jesus bateram no rosto de Jesus e como se não bastassem tudo isso, eles ainda fizeram, eles, eles diziam que porque Jesus era considerado o rei, né? As pessoas viam como o rei dos judeus, que Jesus teria direito a uma coroa pra querer zombar, pra querer humilhar Jesus, fizeram coroas de espinhos e vocês imaginam, um alfinete, uma coisinha com pontinha que fura a nossa pele, é uma dor terrível. Imagina o nosso Jesus levando ali uma coroa de espinho, sendo enfiada na cabeça dele, uma coroa pra querer zombar do nosso mestre. Jesus não teria necessidade de passar tudo isso sendo filho de Deus, mas por amor a nossa vida, Jesus tem que passar essa humilhação de ser torturado, ser caluniado, ser humilhado e uma coroa ali de espinho pra pra sentir tanta dor, né? Em nosso favor. Vamos agora nosso próximo tópico? Então, após ele ter tido que colocaram nele, né? essa coroa de espinhos, ter judiado tanto dele, além de tudo isso, eles ainda, os soldados pegam o bastão e começa a bater ainda mais em Jesus com esse bastão. E se não bastasse tudo isso, depois de tanta maldade, de tanta crueldade, eles dão uma cruz pesada pra que Jesus carregasse. E é onde se cumpriria, né? O desejo ali do povo, dos sacerdotes, que Jesus fosse crucificado. Então, assim, após ele ter passado esse período de tanto sofrimento, ele ainda tem que carregar essa cruz, né? Pra ter essa morte consumida. E os soldados dão essa cruz pra ele carregar, só que vê que ele está muito pesado, ele já está fraco de tudo que ele já passou, mediante a tudo que ele já passou, ele começa a carregar já essa cruz, não tendo mais forças. E é onde eles encontram com Simão, e pega esse homem no percurso da rua e faz com que ele ajude a carregar essa pesada cruz. E a revista fala que provavelmente ele deve ter ficado bem aborrecido devido à humilhação, né? Tem que passar ali, todo mundo debochando tudo, e ele ajuda Jesus a carregar essa cruz. Só que na revista fala no livro lá, no livro de Marcos, no capítulo 14, no capítulo 15, verso 21, que provavelmente os filhos dele devem ter se tornado cristãos, né? E mediante a todas essas pessoas que estavam fazendo, acompanhando essa crucificação, não tinha só pessoas que não gostavam de Jesus, tinha muitas pessoas que gostavam, que amavam Jesus, porque sabia, né? Dos milagres, já tinham convivido e sabiam que Jesus era o Messias e o que que acontece? Essas pessoas acompanharam muitas mulheres e essas mulheres choravam em ver esse processo tão triste e doloroso que o Senhor Jesus estava passando e Jesus fala pra elas, pra elas não chorar, pra elas chorarem pelos filhos dela, porque em breve o juízo de Deus viria sobre toda aquela cidade, né? Então, sendo assim, Jesus vai chegando a um local onde ele seria crucificado e onde ele seria crucificado é entre os dois ladrões, né? E a última parte da lição fala que Jesus foi preso entre os malfeitores. Então, no último tópico fala, Jesus foi preso com os malfeitores. Então, Jesus, ele era inocente e mesmo assim, foi preso e condenado à morte. Só que ele não iria morrer sozinho, porque lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 12, há setecentos anos atrás, Isaías já havia escrito o que iria acontecer e o Senhor foi condenado juntamente com aqueles dois malfeitores, que na Bíblia não cita o nome deles, mas cita que um deles reconheceu a Jesus como salvador, ele reconheceu os seus pecados e o Senhor o perdoou. E aqui fala que Jesus, ele ofereceu perdão, ele ofereceu perdão e ele oferece perdão àquele que precisa. Então, nós sabemos que era necessário, diante de tudo que nós vimos nessa lição, para que se cumprisse a vontade do Pai. Então, a Bíblia enfática, ao afirmar que Deus quis que o castigo que era nosso, Jesus cumprisse isso, né? Jesus passasse por tudo isso em nosso lugar, está escrito no livro de Isaías, no capítulo 56, 53, do verso 6 ao 10, fala sobre isso. E ao passar por tudo isso, que Jesus passou, não era porque ele foi impotente, ele foi fraco, foi para que todas essas coisas que ele fez, foi para que se cumprisse a vontade do Pai. No livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 7, ele fala sobre isso, porque ele vem para fazer a vontade do Pai. Então, que nós venhamos a cada dia sermos gratos, né? Ao nosso Senhor Jesus, por tudo isso que ele passou, pelo castigo que era nosso, ele sofrer esse preço tão caro de sangue. Que o Senhor Jesus venha a cada dia, estar nos nossos corações, que nós venhamos a cada dia sermos gratos a ele, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus os abençoe, que tenhamos essa ligação a cada dia de gratidão por ele, por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até uma próxima lição, se o Senhor Jesus assim nos permitir.